Colocou vermelho, piscou vermelho, agora eu posso clicar. Aí eu acertei e acendeu todas. Vermelho, vermelho, ó. Piscou, apagou, piscou. Vermelho, vermelho, acendeu. Agora vermelho, vermelho e amarelo, ó. Amarelo, vermelho, vermelho, amarelo. Acendeu, agora azul. Amarelo, azul. E aí, tudo certo, galera? Vamos fazer então aqui um jogo Genius em 20 minutos, cara. Um jogo que envolve array, envolve funções. Dá pra fazer um monte de coisa assim. Com sistemas complexos, né? Com ferramentas complexas, funções e array. O pessoal tem muito medo de usar essas duas coisas, array e funções, né? E nesse jogo simples, a gente tem um exemplo muito claro de como usar esses dois sistemas. O foco principal aqui sendo o array, porque ele é essencial pra fazer a sequência. Até daria pra fazer sem funções, só que as funções ajudam a deixar o código mais curto, né? A deixar ele mais limpo, mais bonito. Então, o array, ele é essencial pra fazer a sequência e as funções pra limpar o código. Ou seja, você poderia fazer sem funções, mas sem array ia ser um trabalho bem difícil pra determinar essa sequência de cores que o Genius pede, né? Se você não sabe como o Genius funciona, você tem uma cor, ou melhor, você tem quatro cores. Ele pisca uma cor, você tem que clicar nessa cor. Aí depois, na próxima rodada, ele pisca a mesma cor e mais uma. Aí você tem que clicar ela e a outra. Aí na próxima, três cores. Na próxima, quatro cores. E você tem que ir indo até você errar. E você vai fazendo pontuação a cada rodada que você avança. Então, esse código aqui que a gente vai fazer vai ser idêntico a como funciona esse sistema. Ele vai realmente acrescentar cores novas no jogo. E vai verificar corretamente se você acertou a sequência direitinho. E pontuar assim que você terminar de colocar a sequência. Eu vou usar o Construct 3. Você pode usar a versão gratuita do Construct 3 pra fazer. Você pode usar o Construct 2, mas as funções do 2 são um pouco diferentes. Então, pode ter algumas complicações aí pra você acompanhar a aula. Recomendo, então, que você faça no Construct 3, ok? Vamos começar, então. Só pra constar, o 20 minutos começa a partir de agora, tá? O vídeo tem um pouco mais de 20 minutos, mas a parte aula mesmo, que é a parte que a gente faz o jogo, ela tem 20 minutos, ok? Vamos lá, então. Então, bora lá, galera. Vou criar aqui um projeto vazio, tá? Vou fazer aqui um Retro Style mesmo. Pode fazer aí como você quiser, tá? Porque a parte visual desse jogo vai ser mínima. Como você viu aí no começo, né? Que eu mostrei como ficou. É muito mínima a parte visual. Então, não tem problema você fazer no Retro Style ou em HD, como você quiser. Aqui eu vou colocar um Simply Nearest só pra desembaçar as imagens que eu colocar, porque a resolução é muito baixa, né? Eu vou pegar o meu Layout e colocar do mesmo tamanho do Viewport Size, só pra eu tirar esse resto aqui, além do ponto de dado, porque eu jogo a matalinha só. Vamos criar, então, aqui um Sprite, duplo clique na tela. Vamos criar aqui um Sprite que vai ser o meu... Vai ser a minha cor, tá? O Genius tem quatro cores, né? Então, eu vou criar um Sprite só pras cores. Vou fazer circulozinhos pra ser as cores. Eu vou fazer aqui 32x32, mas se você quiser fazer um outro tamanho, por você ter feito outra resolução, fica à vontade, não tem diferença nenhuma. Aperta 5 no teclado numérico da direita, aquele teclado vertical, pra botar no centro da tela, da imagem, o ponto de origem. Pega aqui o Brush. O Brush, né? O Brush é feio pra caramba, hein? Coloca o Size 30 aqui, ó. E procura o centro da imagem. Vou pegar aqui e colocar a cor cheia. Vou colocar o verde. Procura um verde aí. Coloca aqui o mais atrasado possível que você conseguir. Eu vou duplicar esse verde aqui. Duplico o frame. Vai pro frame zero. No frame zero, tu coloca Send Alpha. E preenche com Send Alpha, ok? Vem aqui no Animation, muda o Speed pra zero. E o nome pra verde. Então, ó. Só pra tentar deixar bem claro, né? É um verde, Speed zero, frame zero apagado, frame 1 aceso. Ok? A mesma cor, mas uma apagada e uma acesa. Duplica. Aqui eu vou ter o meu amarelo. O amarelo, então, eu vou pegar aqui um amarelo. Deixa eu ver. Pode ser esse aqui. Vou vir aqui no aceso, botar o Alpha 255 e preencher. Duplica. Agora eu tenho o meu vermelho. Deixa eu procurar um vermelho aqui. Tô com o Alpha 255 já. Vou preencher o cheio, então. Trocar pro Alpha 100 e preencher o apagado, ó. Sempre deixa da mesma cor, né? Duplica aqui. Agora o azul. E eu vou pegar aqui um azul. Colocar o apagadinho. E botar o Alpha 255 pra preencher o cheio, ó. Então, eu tenho aqui as quatro cores. Um frame zero. O frame zero é apagado. O frame 1 é aceso. Então, aqui, cara, eu vou copiar. Quatro vezes. Segura Ctrl e puxa. Ele copia bem rapidinho. E aqui, ó. Eu vou colocar amarelo. Verde. Aí aqui eu vou colocar azul. Aí aqui eu vou colocar vermelho. Eu não tô indo pela ordem correta do Genius, tá? Porque realmente o que importa é o gameplay. Mas se você quiser fazer a ordem correta, fica à vontade. Não vai fazer diferença. A ordem que você botar. Pode fazer o estilo como você quiser. Centralizar tudo. Enfim, como você quiser, cara. Realmente o negócio aqui... É... Olha, ficou tipo um controle de Xbox. Não. Ficou quase. Esse aqui ficou trocado. Vou trocar. Só pra ficar igual o controle de Xbox. Aí, sucesso. Ok. Então agora eu tenho as minhas cores aqui, né? Beleza. Agora eu vou precisar de um array. Um array. Que é a nossa ferramenta-chave aqui do nosso Genius, né? Porque o array, diferente da variável, ele se importa com a ordem também das coisas. Então a sequência é muito importante. E pra um jogo Genius. Porque se a cor 1 é amarelo, eu tenho que apertar amarelo na primeira vez. Se a segunda cor é vermelho, eu tenho que apertar amarelo, depois vermelho. Então como a sequência importa muito, é bom a gente ter um array. E o array, ele salva as informações em sequência. Se a gente organizar pra isso, né? Vou dar um debug layout aqui, só pra você ter uma ideia, ó. De como é um array. Aqui, ó. Ele vai salvar informações em ordem. Eu vou poder ter tipo amarelo, vermelho, verde, azul, tudo em ordem, assim. Realmente 0, 1, 2, 3, pra eu saber a sequência que eu tenho que clicar. Tá? Então aqui eu vou colocar primeiramente a width como 0. Porque o nosso array vai começar vazio, né? Sem nenhuma informação. Mas só a width, tá? Se você tirar o height e o depth também vai dar problemas. Então deixa só a width como 0. A gente vai usar só a width mesmo, tá? Então não vai ser um array complexo. Vai só servir pra colocar em ordem as informações. Ok? Vou colocar aqui também um mouse. O mouse aqui é pra eu conseguir clicar nesses botões. E se você quiser botar touch, pode botar touch. Não tem problema, tá? É botar gamepad pra você apertar os comandos do Xbox também, já que as cores estão iguais, né? Então aqui, pessoal, vamos lá. Vamos começar a organizar aqui o nosso event sheet. A gente tem um array, a gente tem um sprite e o mouse. O mouse vai ser pra clicar, a cor vai ser a clicável e o array vai ser o que vai organizar a sequência de informações. Mas também tem variáveis. A gente vai ter uma variável chamada mostrar ordem. Ordem, ou melhor, mostrando sequência ou mostrando ordem. Enfim, é uma booleana que começa em verdadeiro. E essa booleana, ela vai servir pra impedir o jogador de clicar nas cores enquanto a sequência estiver sendo mostrada. Porque o Genius, né? Ele vai mostrar a sequência que você tem que fazer e depois você vai clicar. Ele sempre vai acrescentar um a mais pra sequência, né? Então se começou com o amarelo, eu tô clicando no amarelo, ele vai colocar um amarelo e um verde. Ele vai aumentando a sequência e ele vai mostrar a sequência completa primeiro. Então essa booleana vai ser pra garantir que o jogador não vai sair clicando que nem maluco nas cores enquanto a cor tivesse mostrado a sequência, né? Que é o momento que o jogador não deve apertar nada. Ele deve só esperar e prestar atenção na sequência. Uma outra coisa aqui é a pontuação. Eu vou começar ela em menos um. Já vou explicar porquê. Basicamente, cada vez que o jogador acertar a sequência, ele ganha um ponto. Acertou a sequência, ganha mais um ponto. Acertou a sequência, ganha um ponto. E por aí vai. Não é por tecla clicada, tá? É pela sequência inteira acertada. E uma outra coisa é cor atual. Pra eu saber qual posição do array tá sendo mostrado. Então, tipo assim, a primeira cor que vai ser mostrada é a cor da posição zero do array. Então essa variável começa em zero. Ela vai acrescentar um, pra que daí na próxima vez eu possa, no caso não mostrar, mas verificar se a cor seguinte tá certa. Então se a cor zero é amarelo, e eu cliquei no amarelo, ele vai conseguir verificar a cor que eu cliquei com a posição zero do array e dar como ok. E aí eu vou somar um nessa variável global. E aí ele vai passar a verificar a posição um do array quando eu clicar em alguma outra cor. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo aqui vai ter um System Start of Layout. Quando começar o layout, ele vai dar uma esperinha, uma ação de wait. Vou colocar aqui um wait de um segundo. Ele vai aguardar um segundo pra daí de fato começar o jogo. E o jogo vai ser feito por meio de funções. Então até por isso eu recomendei que você fizesse o jogo no Construct 3. Porque as funções do Construct 3 são diferentes do Construct 2. Elas funcionam igual, só que a maneira de usar é diferente. Então aperta F aí pra criar uma função, ou botão direito, Add Function, e vai ser nova rodada. Essa função vai ter várias utilidades. A primeira vai ser acrescentar um ponto. A segunda vai ser colocar o mostrando sequência como verdadeiro pra garantir que você não vai clicar em nada. E também ele vai mostrar, ele vai acrescentar uma cor nova na sequência. Então eu coloco uma ação aqui do System. Eu vou adicionar aqui AddTo.1. Por isso eu coloquei em menos 1, porque daí, assim que começar o jogo, ele já vai colocar uma ação aqui do System Layout. Uma ação do Functions, nova rodada. Ele vai chamar a nova rodada assim que você começar o jogo. Então o menos 1 vai pra 0. Você começa em 0 pontos, tá? Só pra não ter que colocar um esquema de, ah, nova rodada. Se for a rodada 1, aí você não coloca a pontuação. Ia ser uma condição meio chata. Então já começa em menos 1 aí, pra eu poder, de início, já colocar isso aí. Ok. Agora eu vou colocar a booleana mostrando sequência como verdadeira. Então aqui, ó. Boolean. Mostrando sequência verdadeira. Eu sei que ela começa verdadeira, mas tanto faz. Eu sempre vou querer ter ela como verdadeira aqui. Eu vou também colocar, cara, a variável cor atual como 0 também. Pra, enfim, vou resetar tudo aqui, né? Resetar essas duas e colocar mais um pra pontuação. Próximo passo é colocar uma cor nova no Array. Então eu coloco uma ação aqui, ó. Vem aqui no meu Array. E na ação do Array, cara, a gente tem como setar posições específicas. Mas o que eu vou querer não vai ser definir valores em posições. Vai ser inserir valores novos. Então a gente tem aqui a ação Push, que ela vai colocar um valor a mais no Array. Um valor que não existe ainda, ele vai acrescentar no Array. Então aqui o Push vai ser no Back. Ele vai colocar pra... Enfim, é por trás, né? Que ele coloca. Então a sequência vai sendo... Vai sendo tipo... Ele vai manter o primeiro como o primeiro. Ele não vai trocar qual é a sequência a partir do primeiro. Ele vai trocar só os seguintes, né? Porque é isso que a gente precisa fazer aqui. E o valor que eu quero colocar no Array vai ser a cor. Então vai ser uma expressão Choose, que vai me permitir fazer um aleatório. E eu vou poder botar entre amarelo, verde, vermelho, azul, ok? A ordem não importa aqui. A chance é a mesma pra todos os quatro. Se você quiser que algum tenha mais chance que o outro, é só você colocar ele mais vezes nesse Choose. Não tem porque você querer fazer isso num Genius, mas é só como curiosidade aí. Então agora se eu der um Debug Layout, aquele meu Array, que estaria zerado. Agora vai estar aqui, ó, o amarelo. Se eu apertar F5, agora ele tá aqui, ó, com o verde. F5, ó, ele escolheu o amarelo de novo. Então ele sempre vai colocar uma cor ali. Agora essa cor que ele colocou, ela tem que piscar. Ela tem que acender pro jogador conseguir ver que essa cor tá na sequência. Porque, né, ele não vai ficar vendo o Debug Layout pra ficar olhando como é que o Array tá. Só que agora, né, mostrar a sequência de cores é uma coisa complicada, porque eu tenho que mostrar agora uma cor só. Mas depois vão ser duas, depois vão ser três. Então eu tenho que fazer um sistema inteligente aqui, que ele mostre uma cor. E se tiver uma próxima cor, ele já espere um pouquinho e mostre a próxima. Então eu já vou fazer isso também por meio de funções. Porque a função, ela permite que eu chame esse pedaço de código. E eu vou poder chamar o mesmo pedaço de código, caso precise mostrar mais uma cor. Então vai ter uma função nova aqui, que vai ser o mostrar cor. Eu tenho aula sobre functions no canal, tá? Procura aí por functions, que você vai encontrar vídeos explicando como funções funcionam. Aqui eu não vou explicar muito como que funcionam funções pra acelerar o processo, né? Mas só pra resumir, é um pedaço de código que eu posso chamar pra executar quando eu quiser. Igual eu fiz aqui, ó. Eu chamo uma nova rodada no começo do layout, eu executo uma nova rodada. Eu vou poder chamar de novo essa nova rodada assim que eu terminar de clicar nas cores, né? Como eu vou querer executar esse mesmo código várias vezes, eu posso ter função pra que eu possa chamar sempre que eu precisar. Então mostrar a cor, cara. O primeiro passo aqui vai ser verificar qual cor eu tenho que mostrar. E pra eu saber qual cor eu tenho que mostrar, eu tenho que receber aqui um parâmetro. Então botando direito o parâmetro, que é uma informação extra que eu acrescento na função. E o parâmetro é posição array. Ou seja, de qual posição do array eu tenho que mostrar? É a posição 0? É a posição 1? É a posição 2? Pra eu saber qual cor deve piscar. Então aqui, ó, eu vou colocar uma ação do functions. Mostrar cor, posição array 0. No nova rodada, ele sempre vai chamar o mostrar cor, posição 0, porque é onde tudo começa. O mostrar cor vai subindo a sua posição pela própria função mostrar cor. Vai ser bem interessante. Vamos lá, então. Aperta S aqui, ó. Vem aqui no cor, ou melhor, no system, compare to values. Ah não, na verdade é um pick. Vamos rolar aqui pra baixo, ó. É aqui, ó, pick by evaluate. É o pick porque o compare values, ele só funciona pra instâncias que já fazem parte do evento. Que tem alguma condição referindo a elas. Mas como não tem nenhuma condição referindo ao objeto cor, eu vou ter que pegar uma instância pra dizer. É sobre essa aqui que eu quero mexer. Então por isso eu vou usar o pick. O pick by evaluate, ele vai me dar uma forma de comparar uma informação que eu quero pra pegar a instância certa da cor, né? Porque eu tenho quatro. Azul, amarelo, vermelho e verde. Eu tenho que pegar a cor da posição do array. Então aqui vai ser cor.animation name. Eu quero saber se o animation name do cor é igual o array.at posição array. O que é esse igual array.at posição array? O array.at é uma expressão que me passa o que tá escrito numa posição do array. Então se tá escrito amarelo, ele vai verificar. Ok, o animation name da cor é igual ao amarelo que ele acabou de chamar no array. Ok, sim. Então essa vai ser a cor que eu vou mexer. Ele vai pegar uma posição com base no posição array, porque daí eu vou poder informar se é a posição 0, se é a posição 1 do array que eu tô pedindo. E por aí vai. Isso vai ficar mais claro assim que a gente fizer, tá? Então aqui eu coloco uma ação da cor, eu vou colocar o animation frame dela, o animation frame pra 1, pra mostrar o frame 1. Só que antes eu vou colocar um system weight 0.5, né? Pra não ser assim tão repentina a amostra da cor. E aí eu vou também colocar mais um weight e aí eu vou colocar aqui o frame pra 0. Então ele vai piscar aceso, esperar um pouquinho, vai apagar a cor. Também vou colocar esse frame 0 pra cá, ó. Pra que daí sempre que eu for mostrar uma cor nova, eu tô garantindo que todas as outras cores estão apagadas. Tá? Porque aqui, como ele não tem esse peak ainda, ele vai executar esse animation frame pra 0 em todas as 4 cores, ok? Agora eu tenho que verificar se tem que mostrar mais uma cor ou se o jogo pode começar. Então aperta S no system, verifica uma variável. Vamos verificar o posição array, que é a variável do parâmetro, né? Que no caso aqui que eu recebi primeiro foi 0. Eu quero saber se esse posição array, ele é igual ao array.witch menos 1. O que que é o array.witch? O array.witch é isso aqui que a gente já mexeu, ó. A largura do array, que inicialmente é 0. Ele colocando esse push, vai passar a ser 1. Então aqui ele vai perguntar, o posição array, que no caso aqui vale 0, ele é igual ao which, que vai valer 1, menos 1? Ou seja, 0 é igual a 0? Se sim, quer dizer que eu acabei de mostrar a última posição do array disponível. Se não, quer dizer que tem mais posições pra mostrar. Então eu vou colocar um else aqui. O else quer dizer que vai ter uma nova posição pra mostrar. Então eu vou chamar de novo esse mostrarCore. Functions. MostrarCore. Só que agora vai ser o posição array mais 1. Pra que eu mostre a próxima cor. Então se tiver uma combinação com 3 cores, vai ser assim, ó. Começa a rodada, ele coloca uma posição nova. Então vai ter 4 cores. Deixa eu mostrar a cor. Ele mostra a cor da posição 0. Vai verificar aqui. Opa, ainda tem posições pra mostrar. Ainda tem cores faltando que eu tenho que mostrar. Aí eu vou chamar de novo a função com o valor 0 mais 1. Agora é 1. Mostra de novo. Passa pra cá de novo. 1 mais 1. 2. Chega aqui de novo até o momento em que ele perceba. Opa, acabei de mostrar a última cor do array. Agora eu vou começar o jogo. E começando o jogo, você é só colocar um System. Set boolean. Mostrando sequência para falso. E agora eu vou poder clicar nas cores com o meu evento aqui de mouse. On object clicked. Objeto cor. Ok? Primeiramente aqui, junto com esse object clicked, que já tem que ter uma condição. Aperta C. Verifica o meu System. Verifica um boolean. Tem que ser falso. Então aperta I. Pra inverter essa condição. Ou seja, eu não estou mostrando a sequência. Aí eu posso clicar nas coisas. Se eu clicar então, eu vou verificar agora se a cor tá certa. Como é que eu verifico se a cor tá certa? Dessa mesma forma aqui. Com essa mesma expressão aqui. Só que não por meio do pick. Vai ser por meio do objeto cor mesmo. Então cor. Explain. Vamos verificar essa animação que ele está tocando. O nome dela é array.at. E aí eu vou ter aqui o cor atual. Que é aquela variável que eu criei mais cedo. Que é uma variável que mostra qual cor eu estou clicando agora. Ela começa em zero. Porque zero é a posição inicial do array. Então se a primeira cor que eu estou clicando. Ela vai ser a cor zero. Então eu tenho que verificar se a animação dela. Que vai ser. Que o nome da animação vai ser vermelho, verde, azul ou amarelo. Eu quero saber se o nome da animação. É igual. O que está escrito naquela posição do array. Na posição zero. E aí se for verdadeiro. O primeiro passo vai ser colocar. Mais um. Para a cor atual. Porque agora a próxima cor que o jogador clicar. Ele vai ter que verificar na posição 1 do array. Verificou a posição zero. Verificou agora a posição 1. Porque ele agora tem que verificar a próxima. Imaginem uma sequência. Amarelo, vermelho, verde, azul. Se eu clicar amarelo primeiro. Eu acertei. Tem que verificar então. Se a cor que eu cliquei. Tem a animação igual. A posição zero do array. Que é a posição inicial da sequência. A próxima cor é vermelho. Se eu clicar de novo no amarelo. Ele vai verificar a animação. Está tocando nessa bola amarela. Ela é igual a posição 1 do array. Que é a próxima posição. Não é. Então você errou. Se você errar. Game over. Então aqui. Mostra a cor. Também tem que fazer isso aqui. Tem que fazer ela acender. Então coloca aqui um. Coloca ela para acender primeiro. E depois faz um wait 0.2. E apaga ela. Para ser uma piscadinha mais rápida. E aqui então. Eu posso apertar X. Para criar um else. Para criar um se não. Se a animação que eu cliquei. Está certa. Ele vai piscar a cor. Se tiver errada. Eu vou dar game over. Então eu posso fazer aqui um system. Restart layout. Mas eu vou colocar um textinho aqui também. Vou fazer isso depois. Eu vou fazer isso agora. Text. Coloca aqui o text. Duplo clique na tela. Para criar o objeto. Ou botão direito. E aqui eu vou escrever. Game over. Você. Fez. X pontos. Então para mostrar. A tua pontuação aqui. Vamos colocar ele aqui. Beleza. Ele começa como invisível. Tá. E aí quando eu. Perder aqui nesse else. Eu vou colocar esse texto. Para visível. E vou colocar também. Um system. Wait. Três segundos. Para daí ele fazer o restart layout. Só que aqui junto. Tem que apertar A. E para colocar uma ação nova. E coloca o text. Para setar o seu texto. Para que eu troque. O número da pontuação. Então aqui o texto. Vai ser game over. Você. Opa. Eu. Fechei a aspa muito cedo. Você fez. Aí fecha a aspa. Bota um resinho comercial. Bota aqui a pontuação. Aí bota mais um resinho comercial. Bota mais uma aspa. Espaço. Pontos. Aí ó. Então vai ficar game over. Você fez. Espacinho. Aí. É. Coloca aqui junto. Né. Concatena. Que o pessoal fala. Uma palavra bonitinha. Né. Concatena aqui. A pontuação. Com a string. Que você escreveu por extenso. Né. Sempre entre aspas. O que você escrever por extenso. Mas como não tá entre aspas aqui. Eu tô pegando. Diretamente. O valor da variável pontuação. Que vai ser. A pontuação que eu tiver. Né. Toda nova rodada que começar. Eu vou ter uma pontuação a mais. Então vai mostrar o texto. Game over. E vai esperar. A próxima coisa que falta verificar aqui. É. Que eu tenho que. Em algum momento. Eu tenho que chamar de novo. A nova rodada. Que o momento é. Quando eu clicar numa cor. E verificar que ela é. A última cor da sequência. Então aqui. Quando eu acertar a cor. Aperta S. Verifica aqui a variável. A minha variável. Cor atual. Que no caso. É a cor que. Que seria a próxima da sequência. Só que. Esse valor aqui. Se ele for igual. Ao array. .witch. Essa expressão que me passa. O tamanho completo do array. Né. Que no caso aqui. Na primeira rodada. Eu fiz um push. Coloquei ali. É. Uma cor. No meu array. Agora. Ele tá com. Witch. 1. Então. Na primeira rodada. Assim que eu clicar na primeira cor. Ele vai colocar. O cor atual. Que era 0. Vai virar 1. E aí. Ele vai tá igual. Ao array.witch. E assim. Então. 1 igual a 1. Ele vai verificar. Opa. Agora. Eu. Terminei. É. De jogar. Então. Aqui. Ele vai chamar. Uma nova rodada. Então. Functions. Nova rodada. Né. Quer dizer que a sequência terminou. Então. Aqui. Eu vou colocar junto. A parte a C. Minus System. Faz aqui. Um pick all. Pega todas as cores. Fazer um efeitinho. Bonitinho. E copia. Essa ação aqui. Segura. Ctrl. Puxa. Solta. Coloca uma. Zinha só. E coloca um wait. Aqui. Antes. Dessa função. Wait um segundo. Para que daí. Quando eu acabar a sequência. Ele vai acender todas as cores. Espera um segundinho. E aí. Começa. A nova rodada. Vamos testar então. Vamos lá. Vamos abrir o debug layout. Para ver isso funcionando junto. Primeiramente. Aqui. Ele mostrou o amarelo. Se eu vier aqui no array. Verifica que o posição zero aqui. Amarelo. Clicar no azul. Game over. Você fez zero pontos. Espera um tempinho. Resetou. Opa. Ele tem que resetar o array também. Vamos lá pessoal. Faltou uma coisinha. Então aqui. Coloca uma ação. Do array. Vamos setar o tamanho dele. Para 0, 1, 1. Ok. Assim ele vai apagar por completo as informações que ele tem. Vamos dar aqui um debug layout de novo. Aqui. Array. Verde. Ele pediu verde. Agora eu vou clicar no azul. Game over. Você fez zero pontos. Ele reseta o array todo. Colocou vermelho. Piscou vermelho. Agora eu posso clicar. Aí eu acertei. Acendeu todas. Vermelho, vermelho. Piscou. Apagou. Piscou. Vermelho, vermelho. Acendeu. Agora vermelho, vermelho e amarelo. Amarelo. Vermelho, vermelho, amarelo. Acendeu. Agora azul. Amarelo, azul. Tá. Vermelho, vermelho. Amarelo, azul. Aí eu sempre vou colocar uma cor nova para a sequência. Bem legal. Minha pontuação também vai aumentando aqui, ó. Pontuação 5, ó. E sempre que eu clico em uma corzinha, essa variável vai aumentando também. Tá pronto o nosso Genius. Muito massa, né, cara? Muito massa esse sistema de Genius. É uma ótima maneira de aprender funções, aprender variáveis, aprender array. É um jogo tão simples, mas é tão legal desenvolver esse jogo. É muito fácil, mas envolve sistemas complexos, né? E aí você aprende um pouco mais sobre esses sistemas. E se você quiser aprender ainda mais sobre array, vem fazer o curso Rei do Array. Vou deixar um link aqui para você aprender mais. Naquele curso a gente vai fazer coisas muito mais complexas com array. Inventário. Sistema de salvamento com vários slots de salvamento para você escolher o slot. Daí ele salva só naquele slot e depois ele carrega informações daquele slot. Sistema de criação de níveis estilo Mario Maker. Sistema de RPG, de level up, distribuição de pontos, né? Ah, eu quero colocar dois pontinhos em força e um pontinho em magia. A gente vai fazer isso no curso Rei do Array. É um curso bem completo que a gente vai desenvolver sistemas usando o Array, focando totalmente no Array, para que você aprenda a usar essa ferramenta e saia dos tutoriais, né? Tipo assim, eu só vou conseguir fazer algo com o tutorial? Não, eu quero conseguir fazer algo por conta própria. Para isso você precisa praticar e é para isso que o curso serve. Para você praticar bastante o Array em vários sistemas diversos. Não é só para você fazer o que você está buscando no curso. É para você fazer todas as aulas, entender como o Array funcionou em cada uma dessas aulas que a gente fez. E aí você vai conseguir levar o Array para qualquer jogo que você fizer, porque, cara, tem inúmeros sistemas muito específicos que podem se beneficiar desse Array, que pode ser grandão, pode ter uma sequência legal. Sério, é muito top você saber Array. É essencial para você ficar mais profissional na criação dos seus jogos, tá bom? Então, espero você aqui no curso. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe um like, comenta o que você achou. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por QTSS